Olá, estazinhas! Gente, tô começando o vídeo aqui de última hora com o cabelo molhado. Eu acho que eu nunca vi um vídeo pra vocês com o cabelo molhado. Meu celular tá muito quieto, eu tô gravando sozinha. Eu vim mostrar um vídeo pra vocês, gente. Eu vim fazer um vídeo pra vocês que eu estou muito curiosa. Olha só, acho que não tá a minha história que aconteceu comigo. Eu, gente, tava fuçando as gavetas do quarto da minha mãe pra ver se eu achava a minha agenda de quando eu era pequenininha, 3... 4 anos, pra ver se eu era afrontosa ou não na escola, se eu recebia muito bilhete de professora. Enfim, gente. Aí eu achei as agendas desde a minha mãe, quando ela estava na adolescência. Então, gente, a minha mãe não deixa mexer. Olha essa. Parece o livro do Harry Potter. A minha mãe não deixa mexer. Meu tio começou a gritar, gente, só um instante. Minha mãe não deixa mexer nas agendas, mas como eu sou fofoqueira eu vim aqui mexer com vocês. Então, se vocês querem assistir, vamos lá. Bom, antes de começar, compartilha o seu like. Se inscreve no canal. 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 Então, vamos lá pro vídeo. Gente, vamos lá que eu tô curiosa. Vou começar... Deixa eu tirar daqui de dentro. Gente, é muita coisa. Eu não vou ler tudo porque eu sou curiosa, mas eu também sou preguiçosa. As duas coisas não combinam. Nossa, que cheiro de... Enfim, vamos lá. Eu quero começar pelo que mais me chamou atenção. O que foi essa? Porque benção de Deus. Gente, parece a Bíblia, sinceramente. Olha o tamanho desse livro. Vamos lá. É da Hedley. Minha mãe era chique, né? Ela está. Ele... Vamos lá começar a abrir. Eu vou tirar... Eu vou deixar aqui do lado pra vocês... Quase que caiu. Pra vocês ficarem acompanhando comigo. Porque eu não vou ficar mostrando, não. Vamos lá. Que este ano seja repleto de paz e amor. Que bonitinha. Gente, a agenda caindo pelos pedaços. Minha mãe era super cuidadosa. Olha, eu achei... Eu tava com um papel aqui, gente, com as notas. Eu acho que são as notas. Olha, eu não abri. Tá assim ainda. Eu não vou ficar mostrando assim porque tá ao contrário, né? Eu tô gravando frontal. Gente, resultado da avaliação. Segundo grau. Vamos lá. Ela foi aprovada. Pelo menos eu sei que tá escrito aqui. Sangue de Jesus tem poder. Gente, eu achava que minha mãe era estudiosa. Quanto que valia... Quanto que valia uma prova dessa? Gente, não tem... Um acima de 90. Não tem um acima de 80. Como? Gente, quanto era a média final? Era 100? Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Calma aí. Ela conseguiu tirar 58 em artes. Meu! Gente, ela tirou 58 em artes. Você fala que o meu corte é péssimo. A gente fala que o meu corte é péssimo. Calma aí. E que matéria é essa, por acaso? Por que que eu tirei 10 em artes? Se vale 25? Agora que tu tirou nota vermelha em artes. Mãe, para, mãe! Eu sempre soube que o seu corte é péssimo. Ué? Agora eu vou poder ter argumentos pra falar que o meu corte não é péssimo. Eu só quero ver educação artística... Educação física. Tem educação física? Gente, a minha mãe, eu acho... Ela era muito boa em literatura, né? Por quê? Vamos lá, vamos abrir. Gente, eu vou mostrando aqui o que traz interesse. Olha, tá algumas... Sei lá o que que é isso. Sabade de educação física. Uma tirinha. A gata. Ai, meu Deus, gente! A gata. As fotos da minha mãe. Eu vou tirar foto, mas vou ter que colocar algumas. Porque tá falando onde a gente mora. Que tá o mesmo endereço até hoje, por sinal. Feliz ano novo. A agenda começou assim. Deixa eu ler o feliz ano novo. Aniversário do Jair, Joana. Não tem ideia de quem seja. Aniversário do Richard. Ah, gente. É só aniversário? Preguiça de ler. Coisa pra caramba. Minha mãe tinha paciência, hein? Quem é Jairo Mato? Gente, tem uma... Olha. Mas quem é? O gato do mês. Que interessante, né, mãe? Não tem ideia de quem seja. Eu vou mostrar isso pro meu pai. Ah, eu vou mostrar. Espero que esse diário minha mãe não estava namorando meu pai ainda. Calma aí. De que ano é isso? 1991, né? Não tava... Ai, gente. Que bonitinho. Ela colocou o negócio. Estou no Rock in Rio. Eu só tô lendo as fotos, assim, porque eu não tenho muita paciência, não. Sem nome. Sorvete, gente. Que legal. A sorveteria do meu avô. Olha. Olha. A minha mãe gostava de comer. Olha isso. Olha isso, gente. Que delícia. Hambúrguer. Um sorvete. Enfim, é um comerciado sem nome. Continuar. Que isso, gente. Tem um... Aniversário Luiz... Ela ficava notando os aniversários, gente. Sem paciência. Eu não tenho essa paciência, não. Mas, gente, esse povo daquela época tinha vontade de fazer diário, hein? Porque, benza te Deus. Olha isso. A paciência que eu não tenho. Não tenho paciência pra isso. É uma pena. Ela guardou... Calma aí. Calma aí. O negócio já tá enferrujado. Calma aí. Gente. Isso. Eu acho que é o... Guarda-napo. Guarda-napo de quê, mãe? Vai se tratar, mãe? Por que que tu guardava... Guarda... Gente, ela tem uma página só de aerogrifos. Tem um cachorro. Gente, achei um chiclete. Feliz Páscoa. Ela guardou. Sensação. É um chiclete, não. É um chocolate. Olha... Olha como era. Olha como é hoje. Nossa. Ai, gente. Aqui o convite. Meus 15 anos. Olha que lindo. Eu vou deixar aí a foto pra vocês. Entrei de férias. Como é que ela escreveu um negócio assim e conseguia ler o que tava escrito por baixo? Não. Não. Tinha tempo, hein? Kenner. Quem é Kenner? Kenner utiliza borracha microposa de célula fechada de palminhas. Celulada... Ah, eu acho que é um sapato. Tá. 1992. Esse ela começou a namorar meu pai. Olha isso. Ela colocou um olhinho. Gente, mas que sem paciência. Eu não tenho essa paciência toda, não. Vamos lá. Quando que ela começa a falar do meu pai? Que eu quero saber os podres. Aqui. Achei! Caramba! Calma aí, gente. É... Roberta estava aqui. Fomos na locadora e eu tomei dois sorvetes. Amendoim e Léo estava com máquina tirando fotos. Eu crente que tinha filme. Chamei ele e ficamos conversando o maior tempão. Eu e Kenner fomos na piscina e vovó Nina. Depois voltamos na CN. Falei com o Xingu. Bati e briguei com o Luana e Natália. Gente, minha... Gente, minha... Eu vou mostrar isso pra elas. Achei um pouco... Menti pra minha mãe. Falei que estava voltando para casa. Mãe, você era muito errada. Saí com o André. Olha. Elevei o maior esporro do meu pai. Lu ficou de castigo. Saí com o André. Olha. Ela escreveu aqui, ó. Comecei as aulas. Ela gostava de aulas, né? Porque ela colocou uns pontinhos assim, com interrogação. Vamos lá. Cadê? Eu tô procurando o André. Só teve um sair com o André. Shopping. Pacalolô, 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 pacalolô de bem com a vida. É uma música? Olha. André, 17 anos. Eu fui pra Muissai. 11h20, fui os NS que... O que é? Ela tá com uma mentira. Uma blusa, relógio... É, eu acordei 5h30. Eu levei torta de brigadeiro para a casa do Henrique. Aí, o André e o Bruno... Isso tudo... Eu tinha... O Níber do Dé. É. O Níber do meu pai foi lá na casa do Henrique. Fizemos cartas. Fomos pra São Bruno e Kenia e quebraram o meu arco. Da Pacalolô. A Pacalolô é uma loja. Lelê estava lá. O André pensou que eu estava olhando pra Lelê. Enfim, gente. Níber do meu namorado. Eu adoro muito o meu gato. Nossa, mas tem... Dia do palhaço. Minha mãe era um pouco estranha, gente. Porque não é possível. A mãe de vocês tinha diários assim? Porque, benção de Deus, eu tô com preguiça de olhar. 5 meses. Nossa, tem um milka aqui. Gente, a minha mãe hoje não guarda nada. Mas, antigamente, né? Eu falava, mãe, vou guardar essa caixa. Achei bonita. Não, mas ela joga na lixa de lá no lixo. Isso aqui, na época, tinha quantas formigas. Não tinha formiga na época? Ela estava extinta? Porque não é possível. Gente, olha isso. Eu achei uma nota fiscal. Que tá falando aqui. Tipo, uma bermuda foi 900 reais. Eu não sei se são 900, 800 reais. Ou euros. Porque eu achei aqui mil cruzados. Ou cruzados euros, ó. Ou porque eu achei mil cruzados aqui também. Olha a nota, gente. Olha isso. E também achei o correio do amor. Eu não vou mostrar o nome, porque... Eu não sei quem. Mas Sheila te adora. Super romântico. Sheila te adora. Começou as aulas. Sheila e André. Ela fez uma... Olha, gente. Sheila e André. Só tem isso mesmo. Sheila. Tem um monte de escrita. O que que é isso, Manoela? O que que você tá fazendo com as minhas agendas? Eu... Tô gravando? O que que tem? O que que você tá mostrando com as minhas agendas, Manoela? O que que você tá mostrando aí, Manoela? Ah, um monte de coisa. Tem um monte de Garfield, os gatinhos da época, ó. Gente... Ó, mais um. Gente, Manoela, o que é isso? O que 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 eu tô mostrando aí, Manoela? Gente, talvez eu morra, então eu amo muito vocês. Gente, um monte de embalagem de chocolate. Mãe, tu guardou um milka, mãe. Não, não. Isso era presente que os crushes me davam. Eu guardava. Tinha um significado, né? Tinha um significado. Gente, eu tô aqui assustada. Por que o tempo que eu não vejo isso? Sheila, não fique porque eu estou lerda. E porque está de chia. E como você sabe, eu não consigo rir. Obrigada pela sua compreensão. Te adoro. Quem, gente? Deixa eu ver. Flávia. Mãe, você é sério. Mãe, você é sério? Obrigada pela sua compreensão. Mãe, é muita coisa. Você tem muita paciência, cara. No final, eu vou deixar o vídeo aqui que eu vou tentar de ler. Gente, esse foi o vídeo. A gente já descobriu que a minha mãe guardava as coisas dos crushes. Na época. É, deixa eu ver se gostou. Esse aqui, com certeza, foi... Guarda na água, né? Encontrinho com o crush. Aí eu guardei o guarda na água. Gente, eu sou tão santa. Quem é que eu puxei? Gente. Enfim, gente. Vou finalizar o vídeo. Deixa eu ver se gostou. Se inscreve no canal. Se vocês ainda não são inscritos. Beijinhos. Tchau. Até pra novo. Não vai sair nada nessa edição, que eu não vou mostrar nada. Ah, você vai mostrar assim? Eu vou ficar mostrando o meu segredo. Ah, você vai mostrar assim? Vamos mostrar assim. Gente. Kisses, gente. Kisses. Tchau, tchau.